Boa noite a todos, eu quero agradecer primeiramente a Deus, aos meus dois filhos e a todos os meus colaboradores, em especial a nossa parte administrativa e ao nosso Vanderlei Pedroso, que está com a gente desde o começo de toda a nossa história. A Nobre Demolidora é uma empresa que atua no setor de demolição em seus mais diversos níveis de complexidade. Atuamos em todo o território nacional e com esse prêmio, hoje, a Nobre é a demolidora mais premiada do Brasil. Muito obrigada.